e boa tarde galera galera hoje eu vou fazer um vídeo mostrando a potência eu vou dar quatro tiros só vou dar dois desse com o gamo rocket e vou dar dois tiros com o exete que chegou hoje para mim eu lembrando que a nitro x1000 já tenho quase dois anos eu nunca mexi em nada nada dela nada nada original desde quando chegou de fábrica e a pr chegou faz cinco dias para mim ela não está muito cheia pessoal tá aqui ó quase chegando os 200 bar eu fiquei sabendo que essa carabina ela ela na metade ela fica mais forte foi que eu fiquei sabendo eu sou meio barriga verde ainda em pcp aí tá aqui as barras de sabão eu vou ver agora qual das duas vai ter uma potência razoável beleza pessoal primeiro eu vou tirar com o gamo rocket e já estão já inserido na carabina eu vou fazer o teste primeiro com a nitro x1000 colocar o celular gravando e depois eu mostro para vocês e aí 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 primeiro pessoal vai cascar a nitro x1000 eu vou dar aqui embaixo ó Um já foi Agora vai ser Com a PCP e PR Ser aqui em cima Agora pessoal Eu vou atirar Com esse aqui Chegou Agora eu vou tirar a PCP Mudar mais aqui assim E agora com a letra X1000 Você acha um disparo aqui Aqui embaixo Beleza pessoal Agora eu vou abrir lá Para ver Lembrando Que esses dois Foi com a Nitro X1000 E esses dois KPR Primeiro já foi Olha lá O segundo também Já foi O terceiro Foi também Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí Teve um Teve um que passou Aqui da PR Das Nitro X1000 O Nitro X1000 Ficou Olha lá galera Se dá para vocês verem Olha lá Terceira barra Passou Teve um da PR Que ficou Pera Meu celular Acabou descarregando Na hora do vídeo Deve carregar Deve carregar aqui Rapidinho Vou voltar o vídeo Aqui Olha Na terceira barra A Nitro X1000 Furou A terceira barra A PR Ficou um aqui Aqui em cima Vou ver Qual que é Olha o chumbo Que é pessoal É o gamo Olha a bolinha aqui Tá vendo aqui Olha a bolinha Do gamo Ficou Olha lá galera Ó galera Na 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 quarta Na quarta barra Tá aqui Na quarta barra Ficou A PR Aqui ó Na quarta barra Aqui Na quarta barra A Nitro X1000 Passou Aqui também Aqui ficou Aqui ficou A Nitro X1000 Passou com o gamo A PR Também passou Ficou um Da Nitro X1000 Aqui ó Vou mostrar pra vocês Na quarta barra Na quarta barra Aqui ó É o gamo O outro foi embora Tá vendo Da gamo ficou Na quarta barra Da Nitro X1000 O outro passou O Exete passou E na quinta barra Ficou Um da Nitro X1000 Quer ver E um da Olha qual que ficou Olha galera Da Nitro X1000 Olha o chumbo que ficou Chegou na quinta barra Olha Na Nitro X1000 A Nitro X1000 Ganhou Beleza Que meu celular Descarregou Na hora do vídeo Caramba Que merda Mas eu acho que Deu pra gravar aí A Nitro X1000 Ganhou Eu não sei porque A PR Ela tá Dizem que Quando ela tá cheia Ela fica mais fraca Quando ela fica na metade Ela fica mais forte Beleza É isso aí pessoal Tamo junto Valeu